É o Didi Di, é o Menos e L Uma dose de Royal Salud, a parte já veio lá da Sul Fica louca e joga o bumbum, enquanto nós vai queimando Uma dose de Royal Salud, a parte que veio lá da Sul Fica louca e joga o bumbum, fica louca e joga o bumbum Ela sabe me provocar e tem coisas de me seduzir Pra você eu não vou levar chá, porque eu sei que cê curte a X A balada é toda sua, mostra que cê tá gostosa Ilumina o céu, a lua, e seu jeito mafiosa Assusta da mina maluca, mas ainda tem umas horas O baile não perde a conduta, só cola com mano da hora Então vem jogando a bunda, do jeito que ninguém faz Do jeito que ninguém faz Uma dose de Royal Salud, a parte já veio lá da Sul Fica louca e joga o bumbum, enquanto nós vai queimando Uma dose de Royal Salud, a parte que veio lá da Sul Fica louca e joga o bumbum, fica louca e joga o bumbum Fica louca e joga o bumbum DJ G, moleque Zica das Montanhas Ah!